Fernando Sarau, este ano. Fernando Sarau, este ano. Fernando Sarau, este ano. Fernando Sarau, este ano. Vem o ano, o ano se escura Vem, ó seu bem, não chore não, logo mais tem Enem Vem, ó seu bem, vá lá treinar pra sua exação O que aconteceu, me fez refletir Nos textos e contas, nas provas problemas Foi pra eu tentar, pra me preparar Pois daqui pra frente, será diferente Vem, ó meu bem, o terceirão teve muita emoção Vem, ó meu bem, não chore não, faz a recordação Vem, ó meu bem, não chore não, xingam no coração Vem, ó meu bem, o terceirão teve muita emoção Vem, ó meu bem, o terceirão teve muita emoção Vem, ó meu bem, não chore não, faz a recordação Vem, ó meu bem, não chore não, xingam no coração Vem, ó meu bem, o terceirão teve muita emoção Vem, ó meu bem, o terceirão com o seu bem Pronto,854 Programme de Filipe